Um dos cartões postais de Santa Cruz do Sul, a Casa de Retiro Loyola, se tornou espaço para a solidariedade. Em parceria com a Unisc, a Casa abriga voluntários vindos de diversas partes do país e que estão auxiliando o Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes. Eles ficam pela parte da noite aqui, então chegam aqui de tardezinha, a gente prepara a janta para eles. A janta nós temos uma parceria com a Mitra Diocesana, com os insumos, então todas as noites é feita a janta aqui para eles. Nossos que estão envolvidos na parte da alimentação da cozinha são todos voluntários do movimento de cursílios. E o café da manhã a gente tem então uma parceria com a Unisc, da gastronomia, que nos oferecem, que oferecem a eles o café da manhã. Esse grupo veio de Minas Gerais. Trinta pessoas, entre professores e alunos dos cursos de Medicina e Psicologia da FAMINAS, vêm atuando em municípios da região dos vales em diversas frentes, desde auxílio em serviços de saúde até ajuda humanitária. Nós encontramos pessoas já com todo um aparato clínico, então as pessoas estão tendo clínicos que estão acompanhando, mas com um aparato de saúde mental muito baixo, então o que mais a gente tem feito é escutar, acolher e se necessário agir pensando em saúde mental. Uma das coisas que a gente também tem feito é acolher e cuidar de quem cuida, porque as pessoas já estão aqui há 22 dias só cuidando, cuidando, cuidando e esquecendo da sua própria saúde. E quando a gente começou a cuidar dessas pessoas, a gente começou a pensar as pessoas super hipertensas, bem depressivas, todas descompensadas, então a gente fez já um movimento de cuidar de quem cuida. Para a coordenadora do curso de Psicologia, o impacto das enchentes é muito amplo. O que a gente entende desse cenário que o Rio Grande do Sul e as cidades aqui do entorno estão vivendo? Eles estão passando por um desastre climático e dentro da Psicologia a gente tem um conceito que um desastre climático, ele mexe com o mundo da vida das pessoas, porque ele vai afetar as questões materiais, físicas e psíquicas. E quando nós viemos de Belo Horizonte, a gente entendia que era importante a psicologia estar presente para fazer os primeiros socorros psicológicos, para tentar mitigar ou minimizar os impactos de sofrimento psíquico nas pessoas atingidas pelas enchentes ou que moram na região. E o que a gente encontra aqui? Pessoas em extremo sofrimento, não só aquelas que foram atingidas diretamente e que perderam tudo pela enchente, mas cidadãos que estão acompanhando pelas mídias, pelas redes sociais, os seus conterrâneos passando por tamanha tragédia. Então a gente vê um território em sofrimento. Além da hospedagem e alimentação, a equipe de voluntários recebe carinho, afeto e a eterna gratidão do povo gaúcho.